O Brod e o Eterno Aprendiz está aqui com o Jefferson Vidal, vereador Jefferson Vidal, coordenador de campanha dessa campanha vitoriosa de José Bolivar. Jefferson, bota pra fora que o coração tá cheio. Olha gente, nós ganhamos, ganhamos muito trabalho, muito humildade. Leandro da Mega, apareceu o trio, por favor. Sempre usando a cara o tempo todo, que a gente mesmo assim, no horridor, se mantendo a postura, José Bolivar, se não pediu, não vamos revidar. E a gente não revidou a vitória. Deus honra, Deus honra. Deus não faz milagre pela metade, pode ter certeza disso. Os humilhados foram exaltados. Vou falar uma coisa pra vocês. Há muitos que pensaram que a cidade queria pertencer a um grupo político. E fizeram planos para si próprios. A cidade de Cabo Frio, a cidade pertence a Deus, a cidade pertence a Jesus e a população de Cabo Frio. As coisas vão ser diferentes, Cabo Frio vai avançar, vai mudar. Com José Bolivar, um homem do bem, um homem honesto. Já ganhamos, agora é a transformação, muito trabalho sem feito. Deus abençoe vocês. Desculpem qualquer coisa. Um abraço, gente.